Movimentação policial aqui no centro de Pacajus, neste momento vocês já observam, olha só A viatura 19, ou melhor, 1191 Aqui já colhendo informações com os populares Dois tiros pelo menos foram ouvidos aqui Numa tentativa de assalto aqui no centro comercial de Pacajus Olha só, policiais do Ronda do Quarteirão Nathanael também, outros policiais da cor É branca, é branca Nathanael Aí os policiais, em plena ocorrência, neste momento Movimento intenso por parte de pessoas ligadas aqui Vamos chegar mais pra cá? Tentar alguma informação, vocês viram alguma coisa aí não? Chiquinha, vê só se eu montar aqui não, o último compasso aí Vai vai cor, e se eu ir em cima da mão até vai cor, viu? Não valeu nada não, não valeu nada não Apenas na base da sugestão, da tentativa A questão é que foram ouvidos estampidos de chumbo, de bala Aqui no centro de Pacajus, olha só Às 11 horas e 45 minutos Deu pra perceber alguma coisa aqui? Não, só deu dois tiros aqui, ele ia batendo em mim aí, nesse instante O cara Eram dois caras? Eram dois caras Mas de cara lisa? Cara limpo, cara limpo Um de capacete e um sem capacete Eles aprenderam um fuga numa moto, numa bróis branca, é isso? Branca, é Sem placa Sem placa Essa movimentação e com certeza os populares tentando ajudar Inclusive até quase encaiem aqui de frente a essa loja Aqui no centro comercial de Pacajus A audácia é muito grande E aí E aí E aí